A Minha Capa Valhinha A Minha Capa Valhinha é da cor da noite escura Ela quero amortalhar-me Quando for para a sepultura Ela quero amortalhar-me Quando for para a sepultura Ela há de contar aos vermes Ai, já que eu não posso falar Ela há de contar aos vermes Ai, já que eu não posso falar Segredos luarizados Ai, da minha alma Eu quero que o meu caixão Tenho uma forma bizarra A forma de um coração Ai, a forma de uma guitarra A forma de um coração Ai, a forma de uma guitarra Ai, a forma de uma guitarra A forma de uma guitarra Ai, a forma de uma guitarra